Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho... Eu trouxe um artigo pra discutir com vocês, porque foi uma pergunta que apareceu sobre o PAI-1 e eu achei legal também trazer as outras trombofilias raras. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o seguinte. Existem algumas condições do paciente que facilitam ele ter uma trombose que não necessariamente são só as condições do sangue. Normalmente, essas condições que eu vou falar aqui, elas precisam de outros fatores associados pra que ocorra a trombose. Não é todo mundo que tem essas mutações vão ter a trombose. Então, essas condições trombofílicas, elas não são condições sine qua non pra ter a trombose. Até, por exemplo, o fator 5, protrombina mutante, que são condições mais frequentes, elas também não são. Então, tem um monte de gente que tem o gene e não vai ter trombose nunca na vida. Por que eu tô dando esse alerta? Porque não adianta você ir dosar todas essas coisas, porque pode ser que não seja essa mutação que causou a sua trombose. Então, aqui ele começa... Então, só pra mostrar aqui... Então, doenças do fibrinogênio, que é desfibrinogenemia. Isso a gente normalmente pesquisa, porque teste do fibrinogênio é um teste barato, mas ele pode ter algum defeito aí na produção do fibrinogênio. Então, é quando tá... Tem uma discrepância. Pode ter um defeito do cofator 2 de heparina. Esse teste eu acho que não tem disponível no Brasil. Pode ter um defeito da trombomodulina. Pode ter aquela lipoproteína A, que um tempão vários cardiologistas ficaram dosando isso. E, no fim, se chegou à conclusão de que é um teste que a gente não consegue produzir, ter uma correlação estreita entre o risco de trombose e a presença ou ausência do teste. Esse artigo aqui, ele é de 2018. É uma revisão. E aí, na verdade, tem a ver com o LDL, esse teste. Aí tem aqui, que é a síndrome da plaqueta Sticky. E aí, na verdade, é uma doença autossômica dominante da plaqueta, que pode dar trombose tanto arterial quanto venosa. Isso aqui é uma condição rara. E também, pra gente conseguir fazer isso, acho que faz pela agregação plaquetária mesmo, né? Então, aí vai ver adenosina de fosfato e epinefrina aumentado. Então, isso aqui, normalmente, eu costumo pesquisar, porque peço um teste de agregação, até pra ver se ele não tá hiperagregante. E com isso, a gente consegue tratar. E a dúvida que veio vir aqui no YouTube é a presença do PAI1. O que é PAI1? Então, tá aqui, tá? Depois eu vou colocar esse artigo aqui nos comentários do vídeo. É o inibidor, é o ativador de inibidor do plasminogênio 1, tá? E aí ele pode ter lá, o 4, ele é 5G, 5G, normalmente, na mutação, na pesquisa que a gente faz. E aí, quando tem a mutação 4G, 5G, tem um risco aumentado de ter perda fetal. Também foi avaliado pra ver outros riscos de trombose venosa. E aí, ele pode aumentar mais ou menos uns 15%, ele coloca aqui, no risco. Que é um risco muito baixo. Então, eventualmente, não vale a pena a gente fazer isso. Por que que eu tô falando isso? O que que acontece? Como que, quando a gente... Pra que que a gente pede esses exames? E o que que a gente define com isso, né? Ah, só terminando aqui. Ele vai falar da apolipoproteína E, do fator inibidor da via tessidual, que é o TFPI, da hemoglobinoreparoxística noturna, que é uma outra condição, e da trombocitopeníndese e da pureparina. No artigo, ele também cita algumas condições clínicas, né? Acho que o mais importante do teste... Ah, eu tenho um teste positivo. E aí, eu faço o quê? Então, na verdade, tudo depende. Primeiro, se você já teve uma trombose, fez lá uma trombose, e aí a gente deixou sem a anticoagulação, e vai ter uma segunda trombose, aí a gente vai avaliar quais foram os fatores de risco. Por exemplo, eu tive uma vez um paciente que ele teve uma trombose relacionada com uma cirurgia, e a outra trombose, 15 anos depois, relacionada com uma cirurgia. Então, aí você tem que pesar o risco-benefício e o desejo do paciente de ficar anticoagulado. A recomendação é, teve uma trombose, e aí tem a segunda trombose, tem que anticoagular. Não tem que ficar anticoagulado na primeira trombose. Para a gestante, aí eu acho que tem que combinar com o seu ginecologista. Então, por exemplo, assim, perdeu o bebê, mas tinha uma causa no bebê, será que vale a pena a gente anticoagular? Será que foi o exame positivo que causou a perda fetal? Provavelmente não. Provavelmente é malformação. A maior causa das perdas fetais é a malformação. E aí vale a pena ficar usando heparina indiscriminadamente? É uma coisa que não tem como a gente dar uma resposta sem explicar os riscos, né? Então, existe risco se não usar heparina? Existe. Existe risco usando heparina? Existe. Então, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com o ginecologista, com a mãe. Então, assim, qual a idade da mãe? A mãe já tá naquela idade, tipo, já tem mais de 40 anos. Tem muito tempo pra ficar tentando? A mãe tem 20 anos, pode tentar várias vezes. Então, acho que depende muito do risco que a pessoa quer correr. E aí, qual é o risco de usar heparina? O risco de usar heparina é fazer uma plaquetopenia usida por heparina, é ter um sangramento, né? Inexplicado. Então, esses são os riscos da heparina. O que eu penso em relação a esses testes mais raros? Então, alguns que são de mais fácil acesso, eu acho que vale a pena fazer. Alguns que a gente não sabe muito bem como interpretar, não sei se vale a pena fazer. Porque, às vezes, a gente faz, e aí faz investigação da família toda, e aí você vai deixar um monte de gente neurótico e nem tem risco aumentado, né? Então, acho que a grande vantagem dos testes é ajudar a gente a tomar uma melhor decisão clínica. E aí depende muito da pessoa, né? Do paciente que você está atendendo. Acho que sentar e conversar é o melhor caminho, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas e até o próximo vídeo. Tchau!